Olá você que nos segue aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente continua com a nossa programação aqui no evento Top Farmers que está sendo realizado pelo Grupo Conecta no interior de São Paulo em Campinas e agora eu estou aqui com o José Márcio Sutil que é diretor comercial da Sempre Sementes. Seja muito bem vindo Sutil. Olá Letícia, boa tarde, uma satisfação poder estar com vocês nessa tarde de hoje aqui em Campinas junto com os principais agricultores do Brasil apresentando as nossas novidades e podendo debater e trocar ideia com vocês e com o agricultor que está presente aqui hoje. Sutil, um dos temas de painéis que a gente teve hoje aqui no evento foi a respeito de sementes e a Sempre Sementes trabalha com sementes híbridas de milho. Me conta um pouquinho dessa tecnologia, o que está embutido dentro dessa semente? O mercado de semente híbrida de milho é um mercado altamente competitivo e que dentro dele está embarcado muita tecnologia. A Sempre busca hoje levar para os agricultores brasileiros híbridos de alto potencial produtivo agregando nesse sentido bem como tecnologia embarcada para tolerância às principais doenças e resistência a pragas. Esse é o nosso grande objetivo enquanto melhoramento genético, aumentar a produtividade do agricultor com segurança com relação à tolerância a pragas e doenças. E nesse momento, antes da gente entrar nessa entrevista, a gente estava conversando um pouquinho antes, você comentou sobre uma questão específica que é a cigarrinha do milho, que esse ano de 2021 foi bem desafiador, entre todos os outros desafios que a cultura do milho teve, a cigarrinha foi um deles. Me conta um pouquinho mais sobre o desenvolvimento então dessa semente em relação à praga da cigarrinha. Sem dúvida, do nosso ponto de vista, a cigarrinha é a pandemia da cultura do milho e o agricultor é acostumado a superar os desafios, mas nós temos buscado, através dos nossos programas de melhoramento genético, levar para os agricultores brasileiros produtos que tenham alta tolerância, para que assim ele possa ter maior segurança e que diminua o risco na condução da sua lavoura. Então, dentro do processo de melhoramento que nós conduzimos na nossa empresa, tolerância à cigarrinha é um fator primordial para que a gente possa oferecer um produto ao agricultor. E a gente acredita que isso vai ser cada vez mais importante para ajudar o agricultor a continuar produzindo mais. Isso, tio. A gente falou desses desafios que a cultura do milho sofreu esse ano, além da cigarrinha. A gente teve as intempéries climáticas, foi seca num lugar, muita chuva no outro, geada em outro canto, vento, acamamento. Essas sementes, elas têm alguma tecnologia que envolva certa resistência a intempéries climáticas ou não? Isso é sempre uma surpresa para o agricultor que tem essa indústria a céu aberto. Eu acredito, Letícia, que a gente consegue ajudar muito o agricultor com o posicionamento técnico correto dos produtos, em época de plantio, em locais mais adequados, híbridos diferentes para cada local, assim a gente minimiza o risco. Infelizmente, ainda a gente não tem tecnologia o suficiente para levar para o produtor híbridos com tolerância à estiagem ou com, por exemplo, com tolerância a outros fatores ambientais que não são controlados. A gente sabe que a agricultura é uma atividade de risco e nós trabalhamos no melhoramento para minimizar esse risco. Estamos buscando, através de uma mudança no nosso negócio, nos tornando sempre Agtech, com o objetivo de desenvolver tecnologias que se tornem mais segura a lavoura. Entre esses projetos, nós temos um projeto para tolerância à estiagem que pode ajudar o agricultor em anos como esse. Mas a gente sabe que isso é difícil para o agricultor. Nós temos trabalhado para buscar ajudar o agricultor e oferecer soluções melhores. Mas hoje, o que nós podemos ajudar o agricultor é na gestão do risco, com o correto posicionamento técnico dos produtos, correto posicionamento de população de cada produto para cada época e assim o agricultor ter mais segurança. E nessa questão da tecnologia das sementes que a SEMP oferece, existe também alguma questão em relação a manejo de aplicação de defensivos, aplicação de herbicidas? O produtor, ele consegue, com o investimento numa semente tecnológica, reduzir os custos por outro lado? Sem dúvida nenhuma, toda vez que a gente leva a produtividade para o agricultor, a gente consegue ajudá-lo na redução de custos. O que nós temos buscado é levar, sem dúvida, resistência aos principais herbicidas, ao glifosato, que é o produto amplamente utilizado. Temos buscado, através do melhoramento genético, mais tolerância às doenças e às pragas. Ou através de biotecnologia, até mesmo biotecnologia. Então a gente acredita que com isso, com esse composto, a gente torna a agricultura mais sustentável, com o incremento de produtividade e segurança para o agricultor. Certo, Sutil, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Você é sempre bem-vindo para trazer, então, todo esse desenvolvimento que é a ciência aliada ao agronegócio. Obrigado, Letícia, pela possibilidade de estar com vocês hoje. Esperamos nos encontrar em breve e continuar levando ao agricultor muita tecnologia para incremento de produtividade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto